Salve, salve galerinha do BKB, Ronaldo BKB na voz, o Bralão já tá ali ó, mais conhecido como embaixador dos monstros, rapaziada, o que eu lavo é essa garagem aqui, mano, não fica limpo, rapaz, essa grama voa, ramo toda hora aqui, rapaziada, vídeo novo se iniciando no canal, eu preciso do like de vocês, eu preciso que vocês compartilhem, porque esse vídeo é totalmente pra beneficiar a galera, esse vídeo aqui o BKB fez, pra poder ficar top pra galera, top, top, tá fazendo vídeo agora, né, quem ficou no passado, né, rapaziada, então vamos, vamos começar o vídeo aí, é, já segue no Insta que eu vou deixar aqui, sobre a doação responsável, mano, doação responsável, BKB, cê é muito louco, cara, cê tirou um fiota da ninhada e cê tá fazendo um barulho, mano, cê é louco demais, cê é perturbadex da cabeça, rapaziada, e é isso, mano, mano, selecionei um filhote, eu falei no outro vídeo passado aí, é Fantasia, que é filha do Broly, tem pouco sangue, né, isso aí é óbvio, Fantasia versus Lil Blue, mano, Lil Blue é irmão aqui, ó, não, na realidade ele é sobrinho da Leona, né, mano, Lil Blue é filho do Brulebo, que o Brulebo é irmão da Leona, e é isso aí, então, ele é sobrinho, e o Lil Blue que tá lá em casa, Lil Blue versus Fantasia, selecionei um filhote top, mano, ó o que é bonito o Braulão, ficando um assunto de pato pra ganha, só esse cachorro no sol, mano, o bicho é um rino, mano, um rino, um rino, um rino, rinocerante, um cachorro lindo da porra, fala que esse não é o triláculo mais top do Brasil, mano, tem certeza, tem, mano, tem razão desse cachorro ser hypado no bagulho mesmo, tem razão desse cachorro ser hypado, mano, cê louco da galáxia, né, fi, ser o mais procurado triláculo, o cachorro é lindo, mano, é maravilhoso, mano, então, isso é o neto dele aí, mano, ó, cê é louco, é o neto do Braulão, que é o mais louco, o que que foi, Miami? Mano, tem também um paretejo com a Miami, lógico, é filho do Lil, ela também é filha do Lil, e é louco, cê cê tá ligado, meus cachorros aqui, tudo é a nata, né, mano, então é isso, rapaziada, eu separei esse filhote, e a galera fica me pedindo um insta, VKB, faz uma doação responsável, uma doação responsável, o que mais que é ter um filhote, é bom que engaja meu insta, agrada a galera, que senta ali me fortalecendo no Instagram, me ajudando, com uma mão lá vai outra, né, Braulão? Esse Braulão é muito louco, né, mano, ó lá, o que que cê tá querendo? Não, fi, não faz isso, Zé Ruela, não faz isso, seu dedo mental, o bicho bruto, mano, cê é louco, qual tá a mãe da criança? Braulão, cê tá pesado, cê tá pesado, não, 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 não pode dar muita liberdade, amenta beijar minha boca, vagabundo, então rapaziada, separei esse cachorro, tá as regras lá, no rios que eu postei lá no insta, o penúltimo rios que eu pesei, mano, é, que eu pesei, ó, penúltimo rios que eu postei lá no meu insta, eu vou deixar o insta aqui, só a galera ir lá, mano, participar, cê pode ser o ganhador, valeu? Vai valer em 30 dias isso lá, vai ficar 30 dias girando cê rios lá pra galera, então é só cê ir lá, participar do negócio, sabe o que cê fez na minha calça, Braulão? ó, também essas calças do Paraguay, chão, e participar lá e você pode ser o ganhador, mano, e tá lá as regras, entendeu? O ganhador vai arcar com frete, também não tá querendo nada, né? Vai arcar com frete o ganhador, é, tem que seguir lá os dois perfis, o ganhador, mano, eu selecionei 10 pessoas pra mim fazer um sorteio, como se fosse o Baú da Felicidade ou algo do tipo, entende? E como todo mundo faz aí, mas eu tô selecionando 10 pessoas que eu vejo que me acompanham faz tempo, 10 pessoas que eu vejo que tem condição de cuidar do cachorro, qualquer um pode participar, mano, não tem problema, cê pode lá participar, repostar, talvez pode ser escolhido, mas eu vou querer ter uma conversa com essa pessoa, e aí, qual são as condições financeiras de ter esse cachorro na sua casa? Você tem condição de cuidar do animal desse? Você tem condição de dar uma vida, é, não vou falar que seja uma vida de rico pra esse cachorro, mas, uma vida que o cachorro come bem, porque cachorro não olha a riqueza da gente nessas coisas, mano, o cachorro, ele é nosso amigo, mas cê tem condição de comprar uma ração da hora pros cachorros, manter as vacinas em dia, é, entendeu? Cuidar bem, passear do cachorro, enfim, mano, não vou entregar no cachorro porque a Zé Ruela que já veio, vai espancar o cachorro, soltar, dar pros outros aí na rua o cachorro, entendeu? Então é mais ou menos assim, a gente vai ter uma conversa aí, antes do ganhador receber o dog, e é macho, mano, muito obrigado a todo mundo que tá participando, muito obrigado por todo mundo que tá, que tá ajudando nós, e vai lá no penúltimo Heels lá e, paca macho, eu vou deixar até o Heels aqui, pra galera ver, mano, qual Heels que é lá, pra não ter, não ter confusão, mas é um Heels de eu segurando os filhotinhos, tá ligado? Vou guardar o Braulão agora que eu vou pra academia, ver que a B também treina, né, então como é que fica, cheipado no bagulho, hein? Heel Braulão, vamos pra casinha, filho? Vamos? Vamos pra casinha? Como é que nós faz com você? Hã? Vem? Casinha? Vai, casinha, vai? Vai? Tem que ficou coijado, hein, Zé? Olha lá. Ai, mãe do touro, hein? Tem que segurar mesmo. Tem que pintar essa rampa aqui, eu acho, vou pintar ela de preto, rapaziada. Vê se tá parando um lodinho ali, ó. Tá vendo? Eu levo todo dia, não dá dengue, os caras dá dengue, vem aqui, olha, todo dia. Levo tudo certinho. Tá isso, rapaziada. Bora que bora. Solzão, tô estralando. Marcha, mano, vocês é os caras mesmo, ó, bagulho, tio. Todo dia é isso aqui, mano, é essa vida. Eu vou pôr um chalé aqui, mano, ó, tô pensando em pôr um chalé aqui, rapaziada. Ó. Já tá até ali, ó, a antena que eu comprei, uma antena antiga. Aí eu vou pôr um chalézinho aqui, sentar aqui na sombrinha, ver se é um churrasquinho, apreciar os monstros, cê é louco, é sonho, hein, pai? É sonho. É sonho. Bora que bora. Vamos, que marcha.